Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tenho inspiração de unha VSCO Girl e nesse vídeo também vou dar dicas de vários esmaltes para vocês conseguirem fazer essa combinação de unha VSCO Girl, mas se você não sabe o que é isso, continua assistindo o vídeo que eu vou explicar, então já se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito e deixa seu like no vídeo também. Então, para vocês entenderem o que é uma VSCO Girl, eu separei algumas fotos que na verdade o VSCO Girl nada mais é do que um estilo, um estilo que surgiu a partir daquele aplicativo VSCO Cam, que as meninas lá postavam umas fotos com os looks mais despojados, elas costumam usar camisetão, sandália, tênis, pouca maquiagem, elas usam também aqueles cordões de conchinha, uma característica típica de uma VSCO Girl é a garrafinha de água também, então VSCO Girl nada mais é do que um estilo que surgiu a partir do aplicativo e está sendo bastante comentado atualmente. E como o foco aqui do canal são as unhas, os esmaltes, eu reparei que as VSCO Girls, elas costumam usar esmalte com tom pastéis e elas usam também aquela tendência de unhas multicoloridas, que nada mais é do que uma unha de cada cor. Então eu separei alguns esmaltes até para dar ideia para vocês que eu tenho, que eu conheço, e vou fazer uma combinação de unha multicolorida para vocês se inspirarem também e se vocês quiserem ter as unhas VSCO Girl. Para a gente começar fazendo a nossa inspiração de unha VSCO Girl, eu separei vários esmaltes de cores diferentes, mas todos em tons pastéis, para servir de inspiração para vocês, caso vocês queiram fazer essa unha e terem esses esmaltes aí na casa de vocês também. Começando então pelos esmaltes de tom verde, eu separei quatro esmaltes com esse tom de verde mais clarinho. Eu vou deixar o nome de todos os esmaltes no bloco de informações e vai estar aparecendo na tela para vocês também. Eu separei esse da Estúdio 35, que foi da coleção Boca Rosa. Essa coleção foi todinha feita com cores mais em tom pastel, candy color, né? E eu resolvi colocar nesse vídeo também porque na época, apesar dele não estar sendo mais vendido, na época ele foi muito famoso, muita gente comprou. Então se você já tiver esse esmalte aí dessa coleção, você pode usar para fazer essa unha VSCO Girl e fazer essa combinação de unha multicolorida. Agora os outros três que eu separei, eles são encontrados para vender. Se vocês quiserem comprar, vocês vão conseguir achar. E para essa unha, eu escolhi usar esse verde, o primeiro, que é o de sapatinho da Lorac, que eu ainda não tinha usado ele, mas ele tem um tom de verde bem fofinho e eu resolvi testar ele pela primeira vez aqui nesse vídeo. E para a gente construir essa unha multicolorida, eu vou passar uma camada de cada tom e vou apresentando também os esmaltes que eu escolhi de cada cor para vocês. E para essa primeira unha, eu escolhi usar o esmalte da Lorac, ou Lorac, eu não sei como se fala o nome dessa marca, que é esse esmalte de sapatinho, super fofo. E na primeira camada ele já tem uma cobertura boa, como eu disse, eu ainda não tinha usado ele, não tinha testado. Então me surpreendeu bastante por ele ter um tom mais clarinho, mas na primeira camada ele tem já uma cobertura excelente. E agora eu vou mostrar opções de esmalte roxinho, que é aquele lilás bem clarinho, então pastel. Esses três esmaltes que estão aparecendo no vídeo da Estúdio 35, da Vult e da Risqué, eles já apareceram aqui no canal, já fiz resenha da coleção deles, então vou deixar no bloco de informações aqui para quem quiser ver os vídeos. E esse último da Vult, que é o Confeito, ele é de uma coleção que é todinha feita com esmaltes nesse tom mais pastel, então fica a dica para vocês, essa coleção da Vult. E para esmaltar a próxima unha, eu escolhi o esmalte da Risqué, Lavanda Alma, porque eu já conheci esse esmalte, eu sei que ele tem uma cobertura boa, e ele tem um tom bem fofo, então ele foi meu escolhido para passar nessa próxima unha. De tom de azul, eu não tinha tanta opção assim para esse tomzinho mais pastel, então eu separei outro esmalte da Estúdio 35, da Boca Rosa, que como eu disse, não vende mais, mas na época foi uma coleção bastante vendida, então pode ser que vocês tenham, e é um esmalte com um tom de azul bem fofo. Escolhi esse da Anitta, que é lançamento, em breve vai sair resenha dessa coleção aqui no canal, então já se inscreve aí para você não perder, e o da Vult, que é o Baleiro, que ele é da mesma coleção que eu acabei de mostrar do roxinho, que é uma coleção da Vult todinha com esse tom mais pastel, e se eu não me engano a Vult também recentemente lançou outra coleção, vou pesquisar aqui se eu descobrir o nome, eu deixo aí para vocês, que é também todinha com tom pastel. Então passando aí, eu escolhi esse da Anitta, por ele ser lançamento, eu não tinha usado ele ainda também, usei só nessa unha, e fiquei impressionada com a cobertura dele, ele cobre muito bem na primeira camada. Na próxima unha, que é a unha do dedo mindinho, eu escolhi usar um tom de amarelo pastel, então separei essas quatro marcas de esmalte, que tem esse tomzinho mais amarelinho, para servir de inspiração para vocês, mas todo mundo sabe que amarelo não costuma ter uma cobertura boa, principalmente nesse tomzinho mais clarinho, então foi uma escolha até meio estratégica, deixar o amarelo para a unha do dedo mindinho, para ficar mais fácil a esmaltação. E para essa unha, eu escolhi passar o amarelinho da Risqué. Agora mostrando os tons de rosa, que são os meus favoritos, eu escolhi três tons de rosa, esse da Anitta, ele é um rosinha bem clarinho, puxando até um pouco para branco, e esse da Vult, que é o macarrão, na verdade ele não tem um tom assim de rosa, ele é mais puxando um pouco assim para laranja, ele tem um tomzinho bem diferente e fofo, e essas são as minhas opções de esmalte rosa para vocês. Eu usei esse da coleção Lollipop, da Impala, que eu acho um rosa bem fofinho, e ele não tem uma cobertura ruim, apesar dele ter esse tom mais clarinho, então ele foi meu escolhido, e aí já estou passando a primeira camada dele. E agora para finalizar a esmaltação, passei mais uma camada de todos os esmaltes que eu acabei de mostrar para vocês, lembrando que esse vídeo é mais para dar uma opção de cor, de color, nesse tom mais pastelzinho, para se vocês quiserem fazer essa unha que está na moda agora, que está usando bastante, na verdade também eu estou fazendo mais uma brincadeira nesse vídeo, chamando de unha Viscogirl, mas muita gente já está usando essa unha faz tempo, e você pode usar outros tons também, outros acabamentos. Eu já fiz um outro vídeo de unha multicoloridas aqui no canal, vai estar aparecendo aí no cantinho da tela para vocês conferirem esse vídeo com opções de unha multicolorida sem ser, nesse tomzinho candy color, nesse tomzinho mais com esmalte de tom pastel. E nesse vídeo eu quis trazer também bastante opção de esmalte nesse tomzinho mais pastel para vocês, então eu peguei esmaltes que nem são mais vendidos, que são mais antigos, peguei alguns lançamentos para dar bastante opção, para se vocês quiserem ficar com essa unha da moda que está usando, não precisar gastar, ou se vocês não tiverem nenhum esmalte nesse tom, fica aí também algumas opções de lançamento para vocês, mas eu acredito que por estar sendo bastante usadas dessas unhas, eu acredito que mais marcas vão estar lançando aí coleções nesse tomzinho pastel. E esse ficou o resultado da combinação que eu fiz com cada cor, eu achei que ficou bem legal a combinação de cores, e eu gosto bastante também de usar essa nail art de uma unha de cada cor, porque eu acho que fica super estiloso, e está bastante gente usando, então não fiquem com vergonha, se joguem aí nessa moda que está usando agora, agora não né, já tem um tempinho que está usando, e você pode combinar as cores que você quiser também, se joga aí, e se você quiser ter uma unha VSCO Girl, já fica aí a opção para vocês também. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês fizerem alguma combinação dessas unhas multicoloridas, pode ser desse tom mais pastel ou não, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver, poder curtir e interagir lá com vocês também. Me sigam também no Facebook, e agora também eu fiz um Pinterest, que eu estou colocando várias inspirações de unha, e postagens do blog lá também, vou deixar aí para vocês me seguirem lá. Então, por hoje é só, e até a próxima!